Música Confira a programação da igreja para esta semana Segunda-feira na Cidade Alta, às 20h, à noite da benção Terça, às 20h, na Catedral da Fé, é o nosso Tadel Treinamento Avançado de Líderes Quarta, início da campanha Aos Pés da Cruz, na Catedral da Fé, às 20h Quinta, às 14h, na Cidade Alta, à tarde da benção Sexta, vigília de oração, às 22h, na Catedral da Fé Sábado, na Cidade Alta, Culto da Vitória, às 19h30 E na Catedral da Fé, acontece o Arena Jovem, às 20h E domingo, é dia de toda a igreja se reunir para a celebração ao Senhor Na Catedral da Fé, às 9h e 19h Não deixe de participar dos nossos cultos nesta semana Deus tem uma benção especial para você Sexta, às 15h, na Catedral da Fé, às 15h E domingo, é dia de toda a igreja se reunir para você Tchau, tchau. Na próxima quarta-feira, às 20h, terá o início da campanha Aos Pés da Cruz. Serão sete quartas-feiras, onde você vai buscar a Deus pelo seu milagre, cura e libertação. Participe! Convide a sua família e seus amigos para realizar esta campanha. Campanha Aos Pés da Cruz. Toda quarta-feira, às 20h, na Catedral da Fé. Vão deixar na cruz. Vão deixar na cruz.